A primeira pergunta é referente aos aerógrafos Sajima. Diz assim, qual sua opinião sobre os aerógrafos Sajima? Se você não me acompanha há muito tempo, os aerógrafos Sajimas foram o primeiro aerógrafo que eu comprei para começar a estudar e aplicar as técnicas da aerografia. Esses aerógrafos são incríveis de você utilizar, pois ele tem um polimento bem interessante na agulha, o que facilita tanto para fazer detalhes, traços finos e ter um acabamento impecável. Esse é um modelo de aerógrafo de origem chinesa, não é um aerógrafo de alto custo, porém atualmente ele está com um valor um pouquinho mais elevado do que os modelos convencionais e que não necessariamente são ruins. Temos opções ainda melhores do que os aerógrafos Sajima e uma desvantagem desse aerógrafo é que você não encontra peças de reposição. Esse foi um dos problemas que eu enfrentei, pois a minha agulha acabou entortando, o bico quebrando e aí eu tive que aposentá-lo nesse processo. Porém, ele durou aí por cerca de um ano, um ano e meio e foi bem utilizado.